eu tenho algumas considerações adicionais sobre o que vocês podem e na minha opinião eu acho que vocês devem fazer nesse processo de transição. Então assim, só para entender galera, vocês estão hoje num ponto, acho que grande parte de vocês, em que vocês fazem algum tipo de trabalho onde vocês ganham dinheiro presencialmente. Vocês querem chegar aqui nesse ponto, onde vocês vão ganhar dinheiro de forma online. E a gente já viu aqui que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, isso é um processo. E esse processo, ele envolve algumas preocupações que vocês têm que ter. A primeira é a seguinte, muitos de vocês hoje já têm um dia a dia bastante atribulado. Vocês já fazem muita coisa, vocês já têm o trabalho tradicional de vocês, vocês já gastam muito tempo. E aí a pergunta é, tá Vinícius, e aí, como é que eu pego agora e começo a construir uma outra história para fazer um negócio diferente para poder começar a ganhar dinheiro online? Cara, eu estou com o meu tempo completamente ocupado. Então, para você experimentar novos chás, você precisa esvaziar a xícara. O que significa isso? Significa que toda vez que você vai tentar trazer alguma coisa nova para a sua vida, você vai precisar abrir espaço para trazer alguma coisa nova. Não é só uma questão de tentar trazer. Eu vou oferecer um serviço de consultoria e eu já faço um milhão de coisas e agora também eu vou oferecer um serviço de consultoria. Vai dar certo? Não, porque não tem espaço. Já está todo o seu tempo todo tomado. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir espaço. E como é que você faz isso? Você tem que olhar com muito cuidado para tudo aquilo que você faz hoje e se perguntar o seguinte, O que é que eu posso parar de fazer? Como é que você pode hoje maximizar a quantidade de coisas que você vai deixar de fazer em prol desse seu projeto de transição para poder começar a ganhar dinheiro online? Como que você vai abrir espaço? Parando de fazer coisas que hoje você faz. Algumas você não pode parar. Às vezes, as coisas, por exemplo, do seu trabalho atual. Mas outras você pode. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos e vocês pensem no caso específico de cada um de vocês o que faria sentido. Mas eu tenho quase a certeza que praticamente para todos vocês vai ser necessário vocês começarem a abrir espaço na agenda de vocês, deixando de fazer algumas das coisas que vocês fazem hoje. Então, vamos lá. Uma das coisas que um monte de gente faz, às vezes, é ter muito evento social. Então, você, especialmente no Brasil, e isso acontecia muito no meu caso, e talvez aconteça no caso de vocês também, cara, tinha evento social pra caramba, tinha um monte de coisa pra ir, de festa de aniversário, de festa disso, de festa daquilo e tal, não sei o que. E esses negócios, eles tomam tempo. E é legal, e é maneiro, e é uma barata, eu adoro ir pra todos eles. Mas assim, quando a gente está num projeto que a gente seriamente quer mudar alguma coisa na nossa vida, faz sentido, por um tempo, fazer um certo sacrifício e deixar algumas dessas coisas de lado. E é por isso que essa coisa da data em que a gente quer partir, ela é tão importante. Porque aí fica bem claro que é só até aquele período que a gente vai fazer esse sacrifício. Então, esse é um dos exemplos. Uma outra coisa que vocês definitivamente podem parar de fazer por completo. Cara, para de entrar em rede social por completo. Para, sai, some. Por quê? Porque consome o tempo do cão. A gente entra naquilo dali, vai embora, e quando você vai ver, você perdeu ali duas horas com um monte de bobagem. Sai fora. Para de ver notícia. Para de ver TV, de um modo geral. Para de ver Netflix também. E começa a focar no seu negócio. Por um tempo. A Pathy já está protestando aqui. Não, sem Netflix não dá. Dá. Se você está realmente afim, e essa é inclusive uma das maneiras de a gente saber o quanto você está afim, é o que você está afim de sacrificar para conseguir isso. Porque, galera, acredite. Na boa, não tem vitória sem algum nível de sacrifício, não. Tem que ter algum nível de sacrifício. Então, sacrifica algumas dessas coisas por um tempo, para você construir uma realidade que traga muito mais liberdade para vocês. Faz sentido. É uma troca por um tempo, não é para sempre. E, cara, pelo amor de Deus, identifica com muita clareza quem são as pessoas tóxicas da sua vida, que estão em volta de você, e para de encontrar com elas por completo. Tira da vida. Porque, quanto antes você parar de se envolver com pessoas tóxicas, quanto antes você puder simplesmente tocar os seus projetos, melhor. E, dicas de passagem, se você quiser realmente virar nômade tal, uma dica, agora sim é uma dica. Não conta para ninguém, não, tá? Faz isso só você. Não fala para muita gente, não. De preferência, não fala para a família. Fica na sua. Fica mais de chavado. Porque, com frequência, as pessoas não gostam dessa ideia. E aí, elas vão tentar tirar isso da sua cabeça, vão tentar te atrapalhar de todas as formas. Então, simplesmente, se você quer isso, faz. Faz na sua, tá? Se você tiver que falar com alguém, fala com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa. Mas não com todo mundo e com todos os seus amigos e com seus familiares, que provavelmente não vai dar certo. Agora, vamos lá. Uma das coisas que provavelmente vai acontecer é que você vai identificar que você tem certas habilidades que são úteis, que você pode usar nesse projeto, que você pode usar para oferecer algo para outras pessoas. Legal. Mas é muito possível e provável que tenha outras habilidades que você ainda não tenha e que você precisa desenvolver. Muito provável. Então, o que você vai fazer em relação a isso? Parte da razão pela qual você precisa liberar tempo para você é porque você realmente, ao longo dessa trajetória, você precisa estudar. Estudar sobre várias coisas. Especialmente porque, quando você vai para o online, o online, ele tem uma língua diferente. Ele tem uma maneira de atuação diferente. Ele tem uma série de elementos, ferramentas, práticas e assim por diante, que são diferentes do presencial. E, especialmente, o processo de oferecer alguma coisa online para outras pessoas envolve práticas diferentes. Então, você precisa se dar um tempo também para estudar essas coisas, para realmente se debruçar sobre elas e estudar. Agora, quando você for estudar, pensa sempre o seguinte, não basta apenas você estudar no sentido de, cara, eu li livros, eu assisti aulas, eu... Não é só isso. Quando você for estudar, o ponto mais fundamental é o seguinte, você tem que praticar. Tem que praticar. Você tem que colocar em ação aquilo que você está aprendendo. Então, você estuda um pouquinho e pratica um muitão. Estuda um pouquinho, pratica um muitão. Por quê? Porque toda vez que você pratica alguma coisa, você, inclusive, aprende muito mais do que apenas quando você está estudando. E uma maneira interessante de a gente enxergar isso é o seguinte, imagina a pessoa que ela está lá naquele barquinho a remo, assim, sabe? A pessoa puxa assim, né? E aí vai um barco a remo. Ela tem um remo de um lado e ela tem um remo de outro. Então, a maneira de a gente enxergar isso é que, em um lado, digamos aqui na nossa mão direita, a gente tem um remo que é o remo do estudo. Do outro lado, a gente tem aqui o remo que é o remo da ação, da prática, né? De colocar esse estudo em prática. Se a gente ficar só no estudo, o que vai acontecer? Você vai ficar com o remo, só esse remo aqui se movimentando, Aí sabe o que acontece com o barco? Ele fica girando. Ele não sai do lugar, ele fica girando em torno porque você só está remando com um dos lados. Porque você só está estudando. Se você também ficar só na prática, vai acontecer a mesma coisa. Você vai se mover para o lado contrário, mas você vai continuar em círculo. Você só anda, só vai para frente quando você vai com os dois remos. Então, você estudou, praticou, estudou, praticou, estudou, praticou. Se você não fizer as duas coisas, não tem avanço. O que é particularmente importante a questão da prática, por uma outra razão, que é a seguinte. A gente normalmente acha que para a gente ter um trabalho online, a gente precisa ter uma ideia, né? Preciso ter aquela ideia brilhante, que é a ideia do que eu posso fazer no meu caso. E a gente acredita que primeiro vem a ideia e depois vem a prática. Ah, então eu tive a ideia, eu vou fazer gestão virtual. E aí, dado que eu vou fazer gestão virtual, eu agora vou executar as ações que têm a ver mesmo com gestão virtual. Então, eu vou oferecer isso para as pessoas, executar o trabalho e assim por diante. Então, a gente acha que a ideia vem antes da ação. E eu vou dizer para vocês que não, é exatamente o oposto. A ação vem antes da ideia. Estranho isso, né? Mas é exatamente assim. A ação vem antes da ideia. Quando você começa a se movimentar, fazendo alguma coisa muito pequenininha, muito boba, aparentemente, nesse alguma coisa que você fez e fez mesmo, não é só estudou, você fez, você aprende algo que leva você a ter novas ideias. Então, veja, por que é tão importante você fazer aquele exercício lá que eu falei de, por exemplo, tentar ganhar 50 reais a mais ao longo de 7 dias, através de, por exemplo, uma venda que você vai fazer de alguma coisa. E na boa, assim, pode ser uma venda de, sei lá, sabe fazer brigadeiro? Vende, vê se você consegue vender alguns brigadeiros lá para a galera lá do seu trabalho, entendeu? É alguma coisa simples assim. Mas por que isso é importante? Porque quando você vende alguma coisa para alguém, uma das coisas que vai acontecer é que você passa a ter uma interação. Você tem uma conversa, você tem um diálogo, você tem algo que acontece ali em que você agora tem uma outra pessoa que você fez uma proposta para essa pessoa e essa pessoa aceitou ao ponto de ela te dar dinheiro. Aí sabe o que acontece no momento desse? Você aprende algo. Você fala assim, hum, olha que interessante. Eu fiz uma proposta em que eu empacotei aqui algo desse jeito, né? É a solução, eu empacotei desse jeito. E eu fiz essa proposta aqui para essa pessoa, não funcionou. Mas aí eu peguei, alterei isso aqui que eu estava falando, fiz agora uma proposta para uma outra pessoa e funcionou. Ah, eu só ganhei aqui, digamos, 10 reais. Tudo bem, mas ali você aprendeu alguma coisa nova. E isso que você aprendeu nessa interação que você teve com essa pessoa vai ajudar você na próxima interação. Que agora, de repente, você vai oferecer uma outra coisa com um valor um pouco maior, mas você já sabe o que funcionou aqui e pode voltar a funcionar aqui também. E agora você vai aprender uma outra coisa. E aqui tem um detalhe muito interessante sobre esse modelo de você assumir a responsabilidade pela sua vida, no sentido de fazer um trabalho como autônomo, né, para começo de conversa, que é o seguinte, tudo que você vai aprendendo nesse processo, especialmente relacionado à venda, especialmente relacionado a convencer as pessoas a comprarem algo de você, tudo que você aprende é cumulativo. O que significa isso? Significa que cada dia você está ficando melhor e melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. Você nunca fica pior enquanto você está fazendo esse processo em termos de conhecimento e capacidade de realização e capacidade de convencer as pessoas a comprarem algo de você. Cada dia que passa você fica melhor. Isso não tem preço.